O que é que você veio? Para pedir que volte para casa. A gente já falou sobre isso. Filha, a última vez que conversamos, você disse que não queria morar comigo porque eu não era o seu pai. Mas eu sou. Eu, eu não estou te entendendo. O que você está me dizendo? Filha. Você. Você é minha filha. É o meu sangue. Preciso reparar todo o mal que eu fiz durante tantos anos. Mas ontem você me disse... Você me disse que eu não era a sua filha. Agora você vem me dizer o contrário. Acontece que sua tia, Carmen, sustentou uma mentira durante muitos anos. E eu cometi a estupidez de acreditar. E agora você vem me dizer isso assim do nada? Como se não importasse todo o sofrimento que eu tive que passar? Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Por todo esse tempo que eu fiquei longe de você. Pela falta de amor e de carinho. Me perdoa, filha. Eu não sou ninguém para pedir isso, mas... Preciso que me dê a oportunidade de provar que eu posso ser um bom pai. Mas você me garantiu que tinha visto um teste de paternidade que garantia que eu não tinha o seu sangue. Sim, acontece que... Sua tia, Carmen, pegou o teste e conseguiu falsificar. Mas o seu Lúcio me mostrou o verdadeiro. Você quer ver? Não. Não. Eu não preciso de exames para saber que você é o meu pai. Porque o meu coração sempre disse isso. E como... Como você convenceu a minha tia de dizer toda a verdade? O padre Lupe a obrigou. Agora, a verdade é que eu não sei como ele sabia dessas coisas. Mas... Bom... O mais importante é que de agora em diante... Nós vamos ter uma nova vida. Eu pensei que esse dia... Que esse dia nunca chegaria. Filha... Vá pedir para a Dolores arrumar suas coisas. Nós vamos voltar para casa. Vamos, papai. Vamos, papai. Como é bom estar aqui. Por um momento, seu Augusto, eu pensei que a gente nunca voltaria para essa casa. Anda, Horácio. Depressa com essas coisas. Já vou, já vou, Dolores. Bom. Com licença, então. Vamos deixar as nossas coisas no quarto, não é? É. Anda, querido. Vamos logo. Peraí, peraí, Dolores. Com licença, patrão. Vou levar a mala para o seu quarto. Tá, papai. Obrigada. Não esqueça que amanhã é o último dia para você sair daqui.